Olá, amigos do Aviação Sem Mistérios, sejam bem-vindos a bordo. Nós estamos indo hoje para Buenos Aires, em Argentina, terra de Maradona e Perón. Gostaram do meu espanhol aí? Do meu portuñol? Mas é isso aí. Estamos aqui, já passamos pelo free shop, pelas outras áreas de embarque, e hoje, corrido, né? Eu chego antes aqui no avião pra falar com vocês um pouquinho, que é pra não atrapalhar a dinâmica aqui do nosso trabalho, né? E vai ser mais um voo para Buenos Aires. Pessoal, você que tá vendo esse vídeo aí, já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo se não é inscrito. Tá? Eu vejo que muita gente vê os vídeos do Aviação Sem Mistérios e não deixa o like e não se inscreve. Olha só, pra quem se inscrever no canal, vai ter brinde agora, vai ter sorteio de camiseta, sorteio de boné, uma por mês, um boné e uma camiseta por mês serão sorteados entre os inscritos aqui no Aviação Sem Mistérios. Beleza? Então vamos pra rota e pro tempo de voo. E aqui está, meus amigos, a nossa rota para Buenos Aires. Nós saímos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, então vamos pro sul, sudoeste, e vamos descendo, vamos passar pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então você vem descendo aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, vamos atravessar o Uruguai todinho aqui, na bacia do Rio da Prata e chegando aqui em Buenos Aires. A pista predominante aqui no Aeroparque é a pista 13. Quando vira o tempo, aí, quando o tempo muda, quando entra alguma frente fria, aí é a pista 31 que é a mais usada. A mais trabalhosa de pousar, na minha opinião, é a 31 e a mais corriqueira pra nós é a pista 13 do Aeroparque, inclusive conta com sistema de pouso por instrumento, sistema ILS. Vamos dar uma olhada agora, então, no tempo de voo. Esse é um voo de 2 horas e 49 minutos de duração, consumindo 7 mil e 37 quilos, abastecimento total 10 mil e 485 quilos. Alterna o aeroporto de Ezeiza, que é o aeroporto grande, é o Guarulhos lá de Buenos Aires, é o Guarulhos deles. Nós vamos pro Congonhas deles, que é o Aeroparque, que é um aeroporto bem na beira do rio ali, do Rio da Prata, e é bem no centrinho ali de Buenos Aires. Pra quem quer chegar logo na churrascaria em Buenos Aires pra comer um bife de chorizo, é melhor descer lá no aeroparque. Cada voo nosso, cada episódio aqui do Aviação Sem Mistério, eu falo alguma coisa técnica pra vocês. Porque, afinal de contas, nosso canal é o canal de aviação e não de turismo apenas, né? O que que muda pra gente descendo pro sul, fazendo operações lá em Buenos Aires, no Uruguai e tal? Condição meteorológica. Hoje tá tudo bacana, tá tudo legal, o céu tá bacana, não tem nada. Mas, ali é uma região onde as frentes frias nascem. Ali é comum a frontogênese, é onde começam a aparecer as frentes frias. Elas nascem ali no polo sul do planeta e vão subindo. E como ali o terreno é muito plano, elas não têm atrito com o solo. Então, elas chegam muito bravas lá em Buenos Aires, ali na Argentina, também em Montevideo, no Uruguai. Por isso que o sul do Brasil sempre tem um tempo mais inóspito, às vezes, nessa questão de frente fria. Por quê? Porque as frentes chegam com muita força ali e o terreno é planinho. Então, as frentes frias ali se desenvolvem muito rapidamente. Hoje não tem nada lá. E outra curiosidade, quando a gente vai pra Buenos Aires, a gente pega o vento de proa. O que seria o vento de proa? É aquele vento que segura o avião, é o vento que vem de encontro ao avião. E quando a gente volta de Buenos Aires, é o contrário. É o vento de cauda, é o vento empurrando o avião. Você soma essa velocidade do vento, que é um vento a favor, com a velocidade do avião. Então, não raramente a gente ultrapassa os mil quilômetros horários. Então, agora eu vejo vocês lá em Buenos Aires. Vou deixar algumas imagens pra vocês aí, daqui de Guarulhos e do nosso voo. E vamos curtir Buenos Aires hoje, então. Vou levar vocês pra conhecer Buenos Aires junto comigo. Até lá! Tchau! 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 Pessoal, aqui em Buenos Aires tem uma pizza de queijo com cebola que é maravilhosa. Chama Fugaceta. O nome é engraçado, mas é maravilhoso. É uma pizza de queijo com cebola, é top. Tem um lugar aqui chamado El Cuartito, que é especialista nessa pizza. Esse lugar existe há quase 80 anos, é muito antigo aqui. Vou mostrar pra vocês a pizza. E aí, ficou com vontade? Vem aqui em Buenos Aires, taça de vinho, pizza de queijo com cebola, vale a pena demais. Então, você quando vier a Buenos Aires, vem aqui, não é o Cuartito, comer essa pizza que eu mostrei pra vocês aí. 90 anos esse lugar aqui. Aqui em Buenos Aires tem restaurantes maravilhosos. Eu tô aqui numa área bem central de Buenos Aires. Eu já vim aqui muitas vezes, né, desde 1996. Foi a primeira vez que eu vim aqui pra Buenos Aires de King Air. Um avião bimotor turbo hélice, um avião executivo. E desde então a gente conheceu muitos lugares aqui em Buenos Aires e tal. E eu vou fazer algumas imagens aqui desse lugar que eu recomendo pra vocês vir comer essa pizza gostosa que eu comi aqui. Hotel Savoy, Buenos Aires. Daqui a pouquinho tem que ir pro aeroporto, mas antes de ir pro aeroporto, eu vim aqui pra rua fazer uma tomada pra vocês aqui. Estamos no centro de Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade muito legal. Vale a pena demais conhecer. Tem o Porto Madeiro. Tem ali a Galeria Pacífico. Tem a Rua Florida. Tem os lugares... Tem Palermo. Tem Sorro. Olha, Caminito. O Cemitério da Ricoleta, que é maravilhoso. Eu já fui a todos esses lugares aí. É que hoje o pernoite que é curtinho. Já já tem que ir embora. Então, vou apenas mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Vamos lá curtir um pouquinho dessas imagens de Buenos Aires. Vocês vão curtir a arquitetura muito linda. Tchau. 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 Essa aqui, pessoal, é a Avenida Corrientes Importante avenida aqui de Buenos Aires E seguindo nela, a gente vai sair na Avenida 9 de Julho Onde tem o Obelisco, que é a principal avenida da cidade Vou lá filmar pra vocês Agora, pensa no frio que tá aqui Tava 3 graus a hora que eu saí do hotel E eu não vim assim com aquela roupa de frio Mas vamos lá, pra trazer pra vocês aqui um pouco de conhecimento aqui da cidade E mostrar Buenos Aires pra vocês Vou mostrar pra vocês uma das pizzarias mais conhecidas aqui da região Que é a pizzaria Guerrinho Um salão bem grande Olha que decoração legal Olá, boa tarde, como estão? Bom dia Estou a sacar umas fotos para mostrar para nós em Brasil Congratulaciónes, es muy bello el local Gracias por todo Pronto, já saímos da pizzaria Guerrinho Ó, você que é professor de espanhol, não liga não, hein Porque o espanhol do Samir aqui é aquele 1,99 É aquele espanhol baratinho É o Portunhol Você vem pra cá, você vai se virar bem, viu? Não se preocupa não Não se preocupa não, tá? Vai indo que vai dar certo Ó, estamos chegando ali na 9 de Julho E a gente já volta a filmar de novo Chegamos aqui na Avenida 9 de Julho Essa é a Avenida mais importante aqui da cidade de Buenos Aires Ela é para Buenos Aires o que a Avenida Paulista seria Seria não Ela é para Buenos Aires aquilo que a Avenida Paulista é para São Paulo Quando os argentinos fazem manifestações e tal E é um povo que se manifesta muito Um povo altamente politizado, né? E quando eles não gostam de alguma coisa, eles vão pra rua E essa é a Avenida que eles usam pra fazer as suas manifestações E as suas reivindicações Esse é o Obelisco 9 de Julho Tá aqui, tá fazendo essa imagem contra o sol Espero que fique bom Esse é o Obelisco 9 de Julho Esse é o símbolo da cidade de Buenos Aires E essa é uma Avenida das mais importantes aqui em Buenos Aires Como eu já havia dito pra vocês E ali a gente vai entrar no Centro Velho Que é a Rua Lavalle Vamos até a Rua Florida Que aqui eles chamam de Cali Cali, Florida E vamos até a Galeria Pacífico Se der tempo a gente vai até o Porto Madeiro Não garanto pra vocês que meu horário aqui tá apertado Tem aqui pro hotel daqui a pouco Que a gente vai pra Ezeiza Que é o aeroporto grande aqui de Buenos Aires Pra gente puxar direto daqui de Buenos Aires até a Colômbia Até Bogotá Bogotá Eu fiz um vídeo aí de Bogotá Vocês gostaram? Deixa nos comentários aí Se vocês gostaram do vídeo de Bogotá Olha só A arquitetura aqui tem uma influência assim Muito europeia, né? Você andando nas ruas de Buenos Aires Eu nunca fui pra Paris Nunca fui pra Londres Mas eu já estive na Inglaterra Numa outra cidade Que não é Londres Que não foi Londres E realmente A gente vê que é uma arquitetura Bem antiga Sabe? Tem uma influência inglesa Bem acentuada Não só inglesa Como toda aquela arquitetura europeia ali De Paris também E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pessoal, essa construção que tá em primeiro plano aí pra vocês, esse é o Teatro Colom. É o maior teatro aqui de Buenos Aires, onde se apresentaram aí um monte de artistas famosos, já vieram pra cá. É um teatro muito, muito bonito, muito importante, é um dos teatros mais importantes aqui da América do Sul. E é uma construção, assim, icônica aqui em Buenos Aires também. Então, quando vocês vierem pra cá, não vale a pena visitar. E se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma peça ou alguma coisa aí no Teatro Colom, vale muito a pena. Vou deixar vocês aí com essas imagens aqui do Teatro Colom, na Avenida 9 de Julho, aqui em Buenos Aires. Já mostrei a 9 de Julho pra vocês, Teatro Colom. E agora, essa aqui é a Rua Lavalle, ou Caxe Lavalle, como lo dicen los argentinos. Ó o Portunhol, hein, Samir? Então, e agora eu vou mostrar pra vocês uma churrascaria que é uma das primeiras vezes que eu vim pra cá. Eu fui nela, e é um símbolo aqui também, muito antiga, uma das churrascarias mais antigas de Buenos Aires. Essa daqui, ó. La Estancia. Tá aqui atrás de mim. Eu vim aqui em 96 com um grande amigo meu, que também já não tá mais aqui com a gente, que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de arrumar um emprego na aviação. Comandante Antônio Carlos Mendonça de Campos. E nós viemos jantar aqui, nessa churrascaria. Então, sempre que eu passo aqui, tenho uma lembrança espetacular dele, né? Então, vou mostrar um pouquinho da churrascaria pra vocês, desse lugar icônico. E aí vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês estão achando. O lugar é esse, ó, pessoal. Chama-se La Estancia, tá fechado ainda. Né? Mas o mais legal é isso aqui, ó. Tem mais gente filmando aqui. Esse é o churrasco dos caras, ó. É uma viagem no tempo você entrar nesse lugar. Isso aí parou nos anos 60. É muito legal. Solto aqui dentro da estância. E aqui nós temos o assador argentino. É quase como o churrasco gaúcho que é feito no chão. Esse aqui é feito ali, ó, com a lenha. E as carnes ficam ali assando, né? E como eu disse pra vocês, esse lugar é uma viagem no tempo. É um lugar muito antigo aqui em Buenos Aires. Ele já foi reformado. Ele tinha um outro formato. Mais antigo, né? Mas essa aqui é a churrascaria Estancia. La Estancia tá lá. Foi um dos primeiros lugares que eu vim aqui em Buenos Aires. Pessoal, aqui é um lugar que eu sempre gosto de vir aqui em Buenos Aires. Chama-se Café Valério. Aqui tem infinidade de coisinhas gostosas pra comer. Desde a famosa empanada até um simples café vale muito a pena. Os cafés aqui em Buenos Aires são uma coisa tradicional. Todo mundo para pra tomar um café. Tem muitas cafeterias. E é aquela pauzinha, sabe? Aqueles 5, 10 minutos que você tira pra relaxar, tomar um cafezinho, um copinho de suco. E aqui não vem só o café. Ele traz um pouquinho de água, um pouquinho de suco, um cafezinho. Aí você toma aquilo, dá uma renovada na energia e bora trabalhar de novo, né? Então, eu pedi um café. Então, olha aqui que vem o café aqui, ó. Vem o espresso, suquinho de laranja, água e aqui vem os docinhos aqui, ó. Esse é o cafezinho simples, né? Então, você tomou um café desse aqui e já almoçou, né? Vamos lá, então, tomar esse café. Muito bom. Muito legal. Com esse frio ainda, o cafezinho quentinho. Tomar esse café aqui pra gente continuar a nossa caminhada aí. Bom, chegamos num dos lugares que eu queria mostrar pra vocês, que é a Rua Florida. A Rua Florida, aqui em Buenos Aires, seria aqui uma mistura de Oscar Freire com o Benedito Calixto, assim, aí de São Paulo. Sabe? Meio jardins, meio bexiga. Negócio muito eclético. Mas aqui tem muita loja legal. E o mais legal é, hoje eu não vi ainda, mas tem uns shows de tango que o pessoal faz na rua. Os artistas de rua fazem os shows de tango. E aí você dá lá uma gorjeta pra eles, né? E a gente tá se aproximando de um dos lugares mais legais aqui, na minha opinião, claro, né? Que são as Galerias Pacífico. Logo que você chega no aeroporto, já tem propaganda da Galeria Pacífico. É um lugar muito bonito. Vou levar vocês lá. Pronto. Estamos chegando aqui, na Galeria Pacífico. Um lugar... Arquitetura muito antiga, muito legal. Eu não sei o nome dessa arquitetura, eu não sei se é neoclássico, se é arte-deco. Acho que é arte-deco, não é, não. Mas vamos lá, vou levar vocês lá pra dentro. E vai valer a pena, vocês vão gostar. Aqui estão as lojas mais chiques aqui. Esse aqui seria o Shopping JK dos caras, ó. Acoste, muita joalheria. Vamos subir essa escada aqui. E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, uma das partes mais legais que eu gosto aqui da Galeria Pacífico é desse teto aqui pintado à mão, que é uma obra de arte, sabe? Vale muito a pena vocês conhecerem isso aqui. A galeria inteira é muito bonita. É super chique isso aqui. Muito legal. Tem aqui uma loja de maquetes de avião bem antiga aqui de Buenos Aires, que eu sempre vim aqui há muitos anos. Essa loja existe desde 1986. Então, se você quer uma lembrança aeronáutica aqui de Buenos Aires, pode vir aqui na Rua Lavalle, número 720. 720, número 720 aqui na Rua Lavalle. Você pode vir aqui e comprar uma maquete aqui na loja. A loja tem um nome muito sugestivo, chama-se Top Gun. E eu vou deixar a foto da loja aí pra vocês. Pessoal, e não é que tem uma cabine, tem um negócio de aviação legal aqui dentro da galeria que eu não sabia? Vou mostrar pra vocês aqui, olha que bacana. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o nosso canal aqui do Aviação Sem Mistério, né? Muito legal. Pô, que legal. De uma empresa de turismo. Aí eles têm aqui uma cabine de avião aqui, olha lá. Como se fosse a parte da cabine de passageiros aqui. Então, meus amigos, eu vou me despedindo de vocês aqui pra ir voltando lá pro hotel, pra continuar a minha jornada. Hoje a gente vai até a Colômbia, vai até Bogotá de novo, né? Tô voltando a Bogotá um mês depois. E eu dedico esse episódio a uma figura muito importante, que é o comandante Campos, comandante Antônio Carlos Mendonça de Campos. Lá em 95, foi ele que me deu a primeira oportunidade que eu tive de voar. Ele me contratou como copiloto dele. Freelance. E logo em seguida, em 96, nós dois fomos contratados por uma outra empresa, que tinha um King Air. Aqui o teto que eu falei pra vocês aqui, olha. Demais, né? E a gente começou a trabalhar pra esse pessoal e fizemos uma viagem pra cá, pra Buenos Aires. Em 96, nós viemos de King Air pra cá. Então, assim, nós temos que ser gratos àqueles que nos ajudaram e passar sempre esse tipo de coisa pra frente, né? Se alguém nos ajudou, a gente também tem que ajudar as outras pessoas. Principalmente na aviação, viu? Um mundo muito pequeno, onde, muito provavelmente, você, na maioria das vezes, vai conseguir as coisas através da ajuda de bons amigos. Então, a esse bom amigo eu dedico esse episódio de hoje. Ao nosso querido comandante Campos, que nos deixou em 2012, curiosamente, de acidente aéreo. Mas, só deixou a lembrança boa. Então, pessoal, peço a todos que se inscrevam, que deixem aqui o seu like, a sua inscrição. Eu vejo que muita gente viu os vídeos aqui do Aviação Sem Mistério e não se inscreve. Se inscreve aí, se inscreve que você vai ganhar camiseta, vai ganhar boné. A partir desse mês, a gente vai começar a sortear aí os brindes aí do Aviação Sem Mistério. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Valeu. Obrigado por vocês terem ficado com a gente. E vamos indo embora lá para o hotel, para ir embora para o aeroporto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!